...que era pra acabar, ao pé do peito, duas cargas, três cargas, são básicos, mais uma, e agora, a carca! Vamos refletir esse bloco, se não for como é, fica melhor, cansa, banteia a carga, os dois homens, todos muito tentos. A linha, bota os dedos da frente, a segunda, vai ser um pouco de maior, ok, puxadinho no final, aumenta a resistência, prepara sua comida, sobe, vai em cima! Um. De obter·late! O segundo é? De obter·late! Apabôs o desafio makan! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espeja Calata O terceiro ponto é igual ao primeiro Para o seguinte Vou melhorar aquela primeira Quanto cargas? Vamos lá Primeira Esta é de triste Esta é contra comercial Vamos, Rafael Primeira Segunda Espeja Espeja Espeja, pessoal Para cima Tem que desistir a terra Tem que desistir muito cansado Esquerda Esquerda Está atacando É o final do meu espaço Espeja 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 Chega na truma! Leste e agrada! Mais perto! Daquilo! Vai jogar! Vamos ao final! Espeta! Achei a agrada! Achei a agrada! Achei a agrada! Achei a agrada!